Olá meus amores, bora pra vídeo de produtos acabados pra vocês poderem saber o que acabou e se eu vou comprar de novo, se eu gostei ou não Vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, faz tudo de bom para esse canal E vamos rumo a 5 mil inscritos e espero chegar até o final do ano Então precisa da sua ajuda, compartilha bastante aí nas suas redes sociais, tá bom? Pra que outras pessoas possam conhecer o canal e possam estar se inscrevendo pra não perder os próximos vídeos Inclusive você que está me assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, pelo amor de Deus Acabou essa manteiga reconstrutora da Embeleza Light e, gente, já tem a zinha, tá? Já tem a zinha desse produto aqui O que eu posso dizer? Gostei, gostei sim Quer dizer que eu comprei novamente? Posso comprar novamente sim, mas não no momento Por quê? Porque eu quero testar os produtos, principalmente as outras manteigas da Embeleza Então, no momento não vou voltar a comprar, mas indico super esse produto Dei uma reconstrução básica, simples, leve no meu cabelo Gostei também na hora de você finalizar o seu cabelo Porque você pode utilizar esse produto de três formas Se quiser saber quais são elas, vai assistir a reserva Mas enfim, esse produto acabou e gostei muito Mas eu vou comprar novamente pelo motivo que já citei anteriormente Outro produto que acabou é essa máscara aqui da linha Soft Pool Diva de Caixas Daniele Gold, que essa linha, ela é liberada para low pool Se eu não me engano, eu sou low pool, tá? E o outro, esse daqui, é liberado para low e low pool Então, eu gostei muito, cheira muito gostoso esse produto Gostei bastante de como ela deixou meu cabelo Não foi nada muito extrema, assim, sabe? Meu Deus Mas gostei bastante e indico para vocês Se eu pretendo comprar novamente, no momento não Porque eu quero testar outros produtos O motivo principal será esse Porque realmente, gente, a gente quer testar outras coisas E aquelas que acabam, a gente só compra mesmo Se não consigo viver sem No momento eu consigo viver sem essa, sem a outra, sabe? Então, no momento eu não vou comprar, mas super indico Que embalagem mais linda, né, gente? Ah, para aí Enfim, indico Água micelar da Zanf E essa daqui é uma água micelar que realmente descheira, gente O reboco da tua cara Primeira água micelar que eu testo, na verdade, né? Porque tá dizendo que realmente ela tira Mas é porque eu não testei outros Mas essa que eu testei, gostei Realmente tira a maquiagem A única coisa que eu não gostei é o cheiro dela Que me incomoda super Não gostei, é um cheiro desagradável Mas retirando a maquiagem, tá tudo certo, né? Depois você lava o seu rosto E aí o cheiro não fica na sua pele Então, eu gostei bastante Eu não sei se eu vou jogar embalagem fora ou não Porque eu tô querendo fazer uma água micelar caseira E também tô querendo comparar ela Com uma outra água micelar que eu tô pretendendo comprar, tá? Porque eu já sei o que ela me proporcionou Então eu não posso fazer aquela comparação pra vocês Já tem resenha dela aqui no canal Se você quiser saber mais informações, tá bom? Sabonetes Esses daqui são da CENSE e da Ejecti E entre os dois, o meu preferido Se eu não falar errado ainda Foi esse, de leite de amêndo, né? Leite de amêndo E esse daqui foi de amêa O que eu menos gostei foi esse Não pretendo comprar porque tem outros Dessa linha que eu gosto mais Que é o azul, que é de leite E esse daqui, rosinha, leite de amêndoas Que amei o cheiro desse aqui Custa bem baratinho, gente Tá? Não é 80 centavos Mas é um sabonete bom, hidratante Que realmente deixa a pele macia e hidratada Eu sinto isso Custa por volta de dois e pouquinho Três, vai variar muito, tá? Então esse sabonete daqui é da Ejecti Outro produto que acabou É essa máscara aqui, Black Hat Que é a removedura de cravos, né? Já testei em vídeo pra vocês E naquele vídeo, quando eu testei Ela não tirou tanto Mas depois, em dois em dois dias Eu continuei testando ela E realmente ela foi tirando bastante Então, super indico Vou comprar mais Porque gostei muito dela Tônico da Salon Line Esse daqui é o Antiqueda E assim Eu não fiz resenha dele Porque esse produto em específico É algo que você só vai ver gradativamente Se você também ficar focada No resultado dele Porque ele pode agir junto com outros produtos Você pode estar usando ele Tanto sozinho no couro cabeludo Quanto misturado nas máscaras Então, é um produto que eu acredito Que sim me ajudou Na Antiqueda do cabelo, né? Na Antiqueda, né? Evitando que o cabelo caia Realmente em muita quantidade É isso que eu tô me dizendo Eu quero testar os outros Mas, por enquanto Só testei esse e acabou Pra tendo que comprar assim novamente Esse daqui é um produtinho Que eu não sei se vende mais na Avon Mas ele é um spray corporal O chá verde da lenha Avon Encanto E ele tem um cheirinho bem gostoso Eu gosto de utilizar ele após o banho Se eu não vou pra nada muito assim Específico Como uma peça, casamento Eu gosto de aplicar ele Porque realmente eu sinto que ele é mais dia a dia Mas, sabe? Nada muito extraordinário Não dura muito na pele Então se você quer algo potente Não é isso, tá? Mas o cheirinho é maravilhoso E super indico pra vocês usarem assim No dia a dia de vocês, tá bom? Então fica aí a dica Espero que ainda tenha na Avon Esse daqui ainda não acabou Tem um restinho aqui Mas até o próximo vídeo de produtos acabados Com certeza ele vai ter acabado Que é esse demaquilante bifásico da Mary Kay Que custa por volta de 60 reais Quando eu comprei Sendo que agora pode estar um pouquinho mais caro Mas eu gosto bastante dele Retira bastante a make É o meu segundo potezinho Mas quando eu compro o pó Eu gosto de tá Porque o bicho é caro, gente Tem coisa mais barata no mercado? Tem, né? Eu não testei pra saber se é bom Se eu gostei, enfim Mas eu sei que tem outros baratinhos aí Que o povo super gosta e indica Eu vou tentar comprar outros Que não seja dessa marca aqui no caso Pra poder testar e contar pra vocês Por enquanto não vou comprar ele novamente Por último e não menos importante Tem essa máscara aqui Que eu estou usando bastante E ela ainda continua Dando um efeito maravilhoso Mas eu sei que ela vai acabar Antes do próximo vídeo de Favoritos, não De produtos acabados Que é a máscara Turbo 5.0 da Eudora E sim Vou comprar novamente Entenda como quiser, meu amor Porque isso aqui é maravilhosa Maravilhosa Gosto muito A pena que é uma facada às vezes, né? 30 reais uma máscara Mas enfim A gente compra, né? Quando é boa e dura bastante Pronto, meus amores Acabou o vídeo de produtinhos acabados Me conta Vocês já testaram algum dos produtos Que eu mostrei aqui? Gostaram ou não? Tem alguma coisa pra me indicar? Quero saber, tá bom? Deixa um like aí O que que eu disse? Deixa um like se eu tenho um beijo Deixa o like Comenta, se inscreve Compartilha Faz tudo de bom pro canal Um cheiro, meus amores E até o próximo vídeo Tchau